Um pouquinho de live para a Sanga, conectadíssima Sanga aqui com o Campo de Energia, fantástico no domingo, esperando realmente esse momento, maravilhosos, uau, quanta gente! Amando para vocês, vocês estão fazendo parte aqui, coloquei a intenção de usar esse Campo de Energia muito alto, para que vocês pudessem se beneficiar também da liberação das memórias, que são alimentos, para que a mente possa se enredar. Mais do que isso, a gente está em um Campo de Energia realmente muito efetivo para a Brahmacharya, que é a liberação da dispensação da energia sexual, quando a gente realmente está dispensando essa energia. E a gente dispensa essa energia quando a gente entra num movimento de sedução e se coloca nesse lugar de permitir que o outro use essa energia que a gente oferece. Então, muitas vezes a gente oferece de várias formas. Às vezes a gente oferece nas redes sociais, é o mais comum que está acontecendo. E a diferença de estar oferecendo ou não a energia é a motivação que a gente tem no momento de postar, né? A permissão que a gente dá. Que tipo de permissão a gente está dando? E às vezes também a gente pode oferecer nesse ímpeto de querer ser melhor do que os outros, né? Então, quando eu quero desfilar e mostrar aquilo que eu posso fazer agora, uma habilidade, uma característica, uma qualidade, com essa motivação, então é isso que a gente falou, né? Na verdade, todo mundo quer melhorar, mas quando isso passa a ser algo que você lança e usa de forma distorcida, né? Você está dando, então você usa de uma forma, como uma sedução meio velada, né? Você não quer seduzir, mas ao mesmo tempo você quer fazer questão que todos vejam como você está mais bonito, um carro que você comprou, ou uma conquista que você teve, a fim de gerar nas pessoas uma vontade de ter aquilo que você tem, de ser mais parecido com você. Um movimento do roubo, né? Geralmente você roubou de alguém que você viu também, então você viu a pessoa nas redes sociais de uma determinada forma, tendo alguma coisa, vivenciando uma experiência, e aí você rouba a energia que aquela pessoa disponibilizou, só que você não dá conta de ficar com ela, você também tem que colocar essa energia para fora, devolver essa energia, então você disponibiliza, e aí várias pessoas vêm e te roubam também. E nesse ciclo você nunca atinge o ápice da prosperidade, da abundância, do potencial, porque toda energia eu estou roubando e estou tendo que devolver, eu sou obrigada a devolver. Até porque essa energia de criatividade, o que é isso? Às vezes a gente está pegando um estilo de alguém, então eu nunca pensei em cortar o cabelo, sempre tinha o cabelo grande, aí eu vejo a pessoa que eu admiro muito com o cabelo curto e começo a pensar, nossa, de repente eu podia cortar o cabelo e ficar incrível como ela, mas entende que isso é um movimento já de roubo, porque eu roubei o que significa o cabelo curto naquela pessoa, e aí eu passo a querer incorporar aquilo em mim, mas aquilo não é um movimento natural que do nada eu fiz cortar o cabelo. Só que aí eu tenho que mostrar esse cabelo que eu cortei, e tenho que falar para as pessoas que a ideia foi minha, que aquilo partiu de mim, aquilo foi um movimento original e que eu tenho uma personalidade muito incrível por ter pensado, olha, do nada eu tive a ideia de cortar o cabelo e mudar a minha aparência, porque eu quis ser incrível, e aí eu não dou conta, só que na verdade essa ideia não foi dela, já foi uma ideia roubada, e aí é um movimento que eu projeto quando eu vou mostrar a minha ideia nova, que não foi minha, eu dou acesso também a perder a energia, e aí eu passo... O que isso tem a ver com a energia sexual? Que toda a energia, todo o magnetismo, o que atrai é a energia sexual, bem canalizada, bem potencializada. E a gente sabe que essa energia circula nos odias, e o odia, os odias, eles são responsáveis por tudo isso, e principalmente pela saúde. Então o que a gente mais vê é baixar o sistema imunológico por causa desses roubos, essas permissões de roubo energético de energia sexual. A gente ouviu muito no grupo todas as distorções no ato sexual, que é muito grave, e hoje o que a gente falou que eu quero compartilhar é que nós temos uma atitude como as crianças. A Maria um dia chegou para a gente e falou, eu sou irmã de Krishna, eu sou irmã de Krishna porque eu faço várias coisas perigosas, meu pai sempre fala, você vai morrer, eu nunca morro. Nós fazemos a mesma coisa, falam assim, ah, eu sou protegido, sou protegido por alguém. No final vai dar certo. No final vai dar certo. Ah, não deve ser tão grave assim essa coisa de perder energia sexual, porque eu transo, 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 tô vivo, mas não é transa. Ah, eu faço tudo isso, dá ruim o tempo inteiro e eu tô vivo. Eu faço tudo isso, tem mil encrencas e eu saio da encrenca. Ah, eu exagino isso. Então a gente acaba perdendo a consciência da importância do que é realmente você, quando tem uma conquista de ter atingido um nível de potencial, não perder o potencial. E o que isso tem a ver com o reiki? Que o reiki, ele te dá a possibilidade de você, na aplicação, pedir pra ter essa consciência. Pedir pra se manter com essa energia alcançada, não perder a energia alcançada. Então, se eu alcancei hoje, com muito esforço, neste curso, através de tudo que eu vivenciei, um nível a mais de consciência e energia, eu vou, utilizando o reiki, me manter com essa energia e subir um pouquinho mais. E eu vou pedir pra energia reiki, pra ela não me deixar entrar na distorção da sensação de que, ah, também não é tão ruim assim. A gente não pode ser radical. Ah, mas a gente também tem que se permitir viver. Porque quando eu falo isso tudo, eu tô naquele lugar da criança, do inconsciente. Então, com o reiki, já que a gente tá com muita dificuldade de firmar esse voto interno, de ter as atitudes corretas, a ação correta para atingir o potencial, e isso não vai roubar da gente nada, vai devolver o que a gente já não tem, a gente tá zerado. As pessoas estão sem dinheiro, sem trabalho, elas estão sem saúde, desvitalizadas, sem relacionamento, com corpo péssimo, com depressão, com vários problemas. Você não vai perder nada por abrir mão de tudo isso que gera os problemas. Você só vai ganhar, porque do lugar onde a gente tá, é só ganho, não tem perda. Aí você ouve as pessoas falando, nossa, mas então eu não vou viver mais? Pelo contrário, você vai viver bem mais do que você tá vivendo. Agora você vai começar a viver. Agora você vai entender o que significa viver de verdade. Porque você tá dormindo, você tá cansado, você tá letárgico, você tá sem energia, você tá reclamando de tudo, você não tá dando conta das tarefas mínimas já. Você tá agravando, porque mesmo quando eu desequilibro no peso, quando eu tenho desequilibrio, qualquer tipo de desequilibrio que já se manifesta no corpo físico, já é um agravamento como a doença. Por trás dessa manifestação do corpo físico, tem um universo de coisas desequilibradas no meu corpo. E o que gerou tudo isso são essas ações, esses atos, essa permissão que eu dou pra ser roubada energeticamente, sexualmente, a perda dos ódios, né, que é justamente essa energia potencial que te gera tudo isso, inclusive saúde, sistema imunológico e tudo mais, e o rei que atua diretamente nos ódios. Então, quando eu me auto-aplico, eu volto a ter esse potencial nessa energia que circula nos líquidos do meu corpo. Eu volto a informar tudo e ir potencializando. Então, ao longo dos 27 dias, eu tenho que me auto-aplicar pra concretizar o que foi feito aqui. Porque senão a gente perde o que foi feito. E vocês viram que é bastante ralação, né? Não foi fácil ouvir tudo que eu falei pra vocês, o que a gente falou. A grande maioria mostrou raiva. O que é a raiva? É a mente já desestruturando todas as estratégias e pondo pra fora coisinhas que vocês já pensavam que estavam guardadas pro momento de ter que se defender. Então, na hora que eu provoco vocês, imediatamente a mente desarma, porque ela vê que não vai dar. E ela precisa usar os recursos para a sobrevivência, pra defender. E nessa hora ela põe tudo pra fora no campo de energia, que é o que a gente precisa. Que é aquilo que tá muito, muito oculto, muito, muito guardado. Que é muito secreto até pra mim. Que é a densidade máxima venha pra fora. Então, nessa provocação, né? O terapeuta, ele consegue liberar essas coisas que estão muito escondidas. E quando libera, vocês têm que lidar com isso. Porque, putz, tô vendo, tô sentindo. Só que vocês estão sentindo e vendo no campo de energia. Então, isso é grande. Porque é a hora de tratar essa estrutura da mente, como ela faz, como ela se articula. Os enredos que ela cria. Porque naquela hora, no campo da verdade, eu posso ver, pegar isso e trabalhar. Porque senão a gente perde a oportunidade. Certo? Então, é muito importante a gente perceber isso. E entender que isso é ruim, tá? Nesse lugar é ruim. Então, o que que gera isso em mim? Precisa ser curado. Então, o reiki, ele potencializa os odias. Portanto, ele te mantém saudável. Ah, mas eu tenho que aplicar quando eu tô doente? Não, você aplica se você tá doente, você aplica se você tá saudável. Pra que que eu aplico quando eu tô saudável? Pra eu não perder o que eu conquistei e subir um pouquinho mais. Então, se eu faço auto-aplicação de reiki todos os dias, eu mantenho e subo um pouco mais. E é isso que a gente tem que entender. É uma ferramenta poderosa pra gente não perder campo. É uma ferramenta importantíssima no momento planetário que a gente tá. Vai vir uma leva de morte agora. É outra limpa. Vocês viram na ativação que a gente propiciou o quê? Como corpo. O desencarne de vírus, bactérias, fungos, protozoários do nosso corpo. Que tão vibrando em outra frequência. No agravamento, na doença, no câncer. O que que a gente fez, nós como corpo? Decidimos desencarnar essa parte nossa. A mesma coisa a Gaia tá fazendo com as células do planeta que somos nós. Quem não tá na nova frequência, alinhado, vai desencarnar. Por quê? Porque Gaia decidiu. Gaia tomou a decisão interna. De que agora é o momento de alterar a frequência. Estamos saindo de prova e expiação e entramos para a regeneração. Toda espiritualidade já fala isso há muito tempo. Chegou o momento. Estamos vivendo, estamos vendo. Aquilo que já era falado. Está acontecendo. É o desencarne em massa. E se a gente não escolher estar na nova frequência de Gaia. A gente escolhe não estar mais em Gaia. Somos retirados e vamos para planetas mais densos. Então, tá apertando tudo. Então, a gente nunca viu no planeta um momento onde tanta doença mental, desequilíbrios psíquicos, acontecessem. Tem que ficar muito ruim. Então, a gente está vendo agravamentos de corpo físico, mas muito agravamento de corpo emocional. Dentro desse processo. O rei que faz o quê? Ele te mantém na frequência da nova Gaia. Estando nessa frequência, eu me alinho para a saúde, para a prosperidade, para a abundância. É a energia vital. É a energia que materializa. É a sua cura em qualquer lugar do planeta que você tiver. Porque é a auto cura. Na frequência que a gente trabalha, é ativar a curadora interna, é ativar a inteligência do corpo, é trazer nova informação. Porque junto com isso, a gente está trazendo já um trabalho muito, muito grande, que é o trabalho da verdade, de se alinhar rapidamente e de ter sustentação para nova ação. E a gente está dando muitos cursos, né? Graças a Deus, a gente está no serviço pesado, vocês sabem. E pela primeira vez, a gente até comentou isso, foi curioso, porque é o primeiro curso, depois de vários rakes, que a gente ouviu o relato de vocês com esse mesmo medo, medo de morrer. Ah, não sei, está me dando um negócio estranho que eu não sei de onde vem. E isso já é a sua própria sabedoria. Te mostrando que é estar apertando, está ficando mais urgente. Não é à toa, porque a gente está nos pacotes, a gente está nos trabalhos. Óbvio que a gente já viu milhares de situações relacionadas à morte, tudo, a gente fala da morte bastante. Mas foi interessante que veio como um álbum muito mais forte para o grupo, muito mais iminente. E aí a gente consegue, se a gente multiplicar isso como humanidade, imagina como que não está. Porque esse chamado está ficando maior. E a gente como espírito, como seres, sabendo ou não, a gente está sentindo, a gente está recebendo já essa informação. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tipo, a chance está vindo, chamado um, chamado dois. E é por isso que o espírito de vocês, no momento da iniciação, entra em um estado de profunda gratidão. E choram tanto pela bênção de poder receber esse presente. Então, assim, não adianta ter o reiki se eu não tiver feito toda a relação que a gente fez. Porque eu vou aplicar a ferramenta na inconsciência. O reiki materializa qualquer coisa. É energia de materialização. Mas é fundamental a gente ter a ferramenta da materialização junto com a consciência para a materialização. Então, o trabalho tem que caminhar muito junto. Por isso que a gente fica um dia e meio na ralação de trazer rapidamente a nova consciência. Liberando distorções. Colocando vocês no lugar para que vocês possam usar essa ferramenta. A ferramenta em si, ela é maravilhosa. Mas ela não faz nada se você não puser no seu caderno reiki. Tudo que você precisa de fato. Se você não aplicar energia em você. Se você realmente não fizer um caderno. Onde você vai ter a oportunidade de realizar tudo aquilo que vai estar no seu caderno. Vai materializar. Porque todo mundo que se inicia comigo, que faz, materializa. Mas não é só materializar. É se alinhar, é se curar, é se manter saudável. É estar com o sistema imunológico alto. É estar na consciência certa. Porque temos uma sangra consciente. Não é qualquer trabalho. Mesmo. Então, tudo isso é o que vocês estão recebendo. É a bênção que vocês estão recebendo. E é por merecimento. Só que a gente tem que se perguntar por que a gente escolhe ficar no lugar da criança que ainda não quer integrar a consciência total. Que ainda não quer trazer a totalidade da consciência. Não quer ver, né? E aí é louco porque a gente continua ainda nesse lugar imaturo, ainda infantil, espiritual. De querer logo o doce. Ai, me dá logo. Por que a gente está perdendo tempo ouvindo, falando tanta coisa? Só que é isso. Esse é o exercício que a gente tem para vocês seguirem com essa ferramenta de auto-investigação. Porque se a gente não conseguir identificar tudo isso, começar a ter essa sagacidade, essa perspicácia, velocidade de ver as coisas do dia. Porque isso, na verdade, já está acontecendo com a gente. Só que a gente não está percebendo. Porque senão você não tem como materializar ou curar coisas invisíveis. Quero curar, mas não sei o quê. Aí você quer curar a ansiedade, mas você nem sabe por que você está ansioso. Então, você não vai curar a ansiedade. E agora a gente está apertando bastante, apertando muito vocês na sanga. E nos trabalhos e nos cursos. Porque é isso. Vocês vieram encontrar respostas. Respostas verdadeiras. E vocês têm que se preparar, amadurecer, para receber essas respostas. Não dá para vocês desmoronarem quando as respostas chegarem. Não tem a menor condição. Não dá para vocês continuarem no lugar de ficar mentindo, né? Para vocês mesmos, fingindo ser super-herói, ser incrível. Tem que se vulnerabilizar. Então, é importante entender que quando vem aquilo que balança, não é gostoso receber a verdade. Não é gostoso alguém apontar as coisas que você está vivendo e que você não quer ver. Mas você vem buscar isso. Você tem que aceitar ver isso. E agarrar isso. E eu sei que na hora que isso chega, a gente sente raiva daquele que mostra, que revela. Mas eu tenho que ter uma consciência superior de entender. Estou sentindo raiva, mas ele está revelando. E é isso que eu pedi. A gente tem que se alinhar para esse lugar. E é isso que eu preciso. A gente fode. E a gente vai virar de novo aquela criança mimada que não lida. A vítima, a coitadinha, que não está conseguindo lidar. E que esperneia, né? Quando, na verdade, o resultado da sua ação chega. Porque todo esse agravamento é resultado das nossas ações. As nossas ações não estão alinhadas e os agravamentos vão continuar. Não existe segredo. Não existe milagre. Ou eu mudo a ação ou eu continuo agravando. Então, eu tenho que ter um pedido para a energia reiki de conseguir ter força de mudar a ação. Eu tenho que pedir, em primeiríssimo lugar, para essa energia me dar força e sustentação da mudança da ação. Me trazer consciência integrada. Para que não fique mais difícil. Porque essa energia que vocês vão precisar é energia vital. É preciso energia para concluir. Então, se vocês não estão com energia nenhuma para nem varrer o chão, imagina quem tirar a energia suficiente alta para sustentar uma mudança. Porque não é fácil você mudar de um dia ter que andar de carro e, de repente, você tem que andar de ônibus, sei lá, um exemplo. Ou ter decisões que são desafiadoras ou que vão gerar muitas mudanças e você tem que se adaptar. Toda adaptação, todo processo de transformação, ele exige esforço. Ele vai exigir da gente. Puts, agora eu vou ter que fazer a mudança, vou ter que mudar de casa, vou ter que fazer não sei o que, vou ter que me reestruturar, vou ter que estudar, vou ter que agora pegar de novo no batente, vou ter que criar novas ideias, vou ter que tirar os projetos do papel. Eu estou muito, a gente está muito orgulhoso e feliz, a Maju mudou de casa, desafios gigantes que as pessoas tinham, elas concluíram. E cada um está trazendo. Muita gente trazendo resultado de mudança de ação. Muita gente. Não é que vocês não estão tendo mudança de ação. Só que a gente tem que agarrar com todas as nossas forças, a gente tem que ter um objetivo de conseguir sustentar a nova ação. No geral, em tudo que eu preciso mudar e não desistir. Tem mais coisa, agarra, mas a gente tem o que? A ferramenta do reiki, o campo de energia, dois pilares de sustentação, toda a sanga. A gente tem tudo isso para a gente usar agora. Nunca o nosso espírito fez isso. Essa é a primeira vez que o nosso espírito está fazendo isso. Nunca estivemos mais evoluídos do que estamos. E mesmo assim, a gente está muito denso. Então, se a gente não juntar a força interna, não pedir para a energia dar essa força interna, a gente vai continuar repetindo. São milhares de encarnações já, gente. A gente tem que quebrar. E a gente tem que entender que seduzir não é bom porque eu perco. Perco, perco, energia sexual, odias. Eu não saio do lugar e há muitas encarnações, eu estou circulando nisso. É uma falsa sensação de prazer que não dura minutos. Eu tenho que integrar isso porque é onde a gente mais perde energia. Dispensação de energia sexual, que não é no ato sexual. Que é no processo de seduzir, no processo de encantar, no processo de mentir, de querer ser melhor do que o outro, de ter poder. Tudo isso usa energia sexual. E tudo isso gasta energia. Então, na hora que você se vê nessa situação, você tem que pensar. Putz, legal, mas isso vai exigir de mim uma energia que eu vou ter que dispensar. Só que, caramba, eu tenho que ter energia para concluir o meu projeto, para conseguir sair da casa dos meus pais, para conseguir fazer um monte de coisa que eu tenho que fazer. Então, quando a gente... Você tem que falar, vale a pena agora perder essa energia? Eu não posso me dar o direito de perder, porque eu não tenho duas energias. A gente tem uma energia que a gente administra. E essa energia, eu tenho que pensar. Quanto vai custar esse joguinho de sedução? Vai custar eu continuar mais um ano na estagnação que eu estou. Agravando um pouquinho mais. Como criança, eu não vejo consequência. Só que tudo está sendo revelado por gente. Eu estou vivendo a consequência disso. E aí eu fico num perrengue, na escassez, na pobreza. E a pobreza é o medo da pobreza. Porque a pobreza em si não é pobreza, mas o medo da miséria é pobreza. Então, a gente tem que entender que é essa energia que a gente está perdendo. E isso custa, custa. E qual é o que eu recebo? Então, tá, estou disposta a pagar essa conta. Quanto tempo dura a sensação? A sensação mentirosa de me sentir poderoso. Quanto tempo dura? Às vezes dura um dia. Mas o que é um dia? Para todo o agravamento? Para a decisão que eu tive de ficar no mesmo lugar? Para perder a possibilidade de... Eu estava aqui, podia estar aqui agora. E vocês têm que entender que se você não subiu... Se manter aqui já é muito bom. Porque a grande maioria está descendo. Na escala de perda energética. Quando a gente fala de energia, a grande maioria só está perdendo energia. Daí ela consegue fazer um trabalho... Cheguei aqui. Só que eu não mantenho o suco. Eu não mantenho o suco. E é assim com todas as escolhas que a gente faz. Inclusive com a alimentação. Se a gente come um alimento que não faz nem bem nem mal... A gente perdeu energia. Porque a gente não fez nada com isso. Você não fez nada. Eu vou ter que gastar ainda assim... Eu vou ter que ter o gasto de energia para processar e eliminar essa comida. Então, para que eu vou fazer algo que não me gera nada? Porque não existe não gerar nada. Ele vai gerar alguma coisa. A gente sempre vai ter uma perda. Porque a gente sempre vai ter que digerir. Processar nossas ações, nossos pensamentos, nossas emoções. Então, é caro você pagar 100 reais para receber 10 centavos. Receber centavos de benefício. Para que eu vou fazer isso? Porque é isso que você faz. Quando você seduz, você paga uma conta cara. Só que o benefício é tão curto e dá aquele... Ui! Só que são centavos. Porque você não faz nada com aquilo. Aquilo não vira nada, de fato. Imediatamente ele vai embora. É isso. E quando você perde odias, você envelhece. Quando você perde odias, você fica flácido. Quando você perde odias, você tem celulite. Quando você perde odias, seu cabelo começa a ficar branco. Ressecado. Quando você perde odias, você fica feio. Quando você perde odias, você perde vitalidade. Você fica cansado. Você perde saúde. É uma conta que você está pagando por uma sensaçãozinha. Só isso. Então, a gente vai encerrar essa live. A gente sentiu de compartilhar um pouquinho com vocês. Que estão na Sanga e são merecedores. Porque agora a gente tem que correr muito com o conteúdo aqui. Fica o convite para vocês aí da Sanga, ou quem estiver assistindo, que for reikiano. E vocês quiserem aproveitar e reciclar com esse grupo que vai estar se iniciando e entrar no processo amanhã. É maravilhoso. Vocês podem fazer uns 27 dias junto com esse grupo. E se conectar com essa iniciação. Todos aqueles que já foram iniciados por mim estão num grupo do Telegram. Sim. Então, cada vez que tem uma iniciação de reiki, vale muito entrar junto com o grupo. Porque às vezes eu me distraí, não estou usando, me desconectei por algum motivo. Só que você está lá na Sanga. É só querer se conectar. E aí entra de novo. O meu compromisso de iniciar pessoas do dia que eu virei mestre, eu não parei mais. Nem um mês eu deixei. Para trás. Né? Se eu deixei, eu não sei. Foram pouquíssimos. Então, são muitas pessoas sendo iniciadas. Um compromisso ativo de sustentação. Vocês têm uma mestre que sustenta o reiki. Que sustenta. Que está disponível para vocês. Vocês estão num grupo. Vocês estão lá. Vocês estão podendo ter acesso. Vocês podem a qualquer momento retornar. Quando vocês esquecem. Agravo. Quando eu agravo, eu esqueço de tudo. Esqueço até o nome da Nô. Porque no agravamento a gente vai perdendo conexão. Então, se eu estou perdendo conexão, volta urgente. Não deixa agravar tanto assim. Tem gente que vai, depois volta aquele cara que eu falo. Cara, por que você deixou agravar tanto assim? Agora, olha o trampo. Olha o trabalho que vai ser. Isso. Não para a gente. Não para a gente. Para você mesmo. Você está igual o Michael Jackson no trilho. Não deixa agravar tanto. Não se distancia tanto. Tenta se manter ali. Para você conseguir realmente estar favorecido por todo esse trabalho. Deu para entender qual é a gravidade de roubar a energia? Você entendeu? Entendeu o quê? Que quando eu roubo a energia de alguém, eu estou tirando também a minha, automaticamente. Estou fazendo uma troca que simplesmente não vale a pena. Não fecha. Toda energia roubada necessariamente tem que ser devolvida. Né? Você entendeu por que não mentir? Não. Porque não é o que fazer bem. Eu vou dizer, de certa forma, que eu vou perder energia com isso também. A mentira te conecta com o quê? O que é negativo. Uma sensação. Que sensação que gera quando você mente? Quando você mente e faz o outro acreditar que você é uma coisa que você não é. Naquele momento, que sensação você tem? Uma sensação de falso poder. Falso poder. Que depois vira o quê? Praqueza? É. E por fim, praqueza. Mas aí você tem a verdade que você volta para casa. Sou fraco. Aí você constata. Quando você constata, não é devolver a energia que você roubou? Muito demais. A gente paga juros quando devolve. Então, eu quero saber. O que você ficou mais forte para você dentro dessa experiência? Uma coisa só. Rapidamente, para a gente entrar na prática. Vale a pena se distrair, criar fantasias, se iludir e aí criar a falsa sensação de que vai ser feliz dentro daquele lugar ou muito infeliz naquele lugar? Não, porque eu entendi, desde o final de semana, que é que eu não consegui entender a causa, eu não curto. E todo o enredo não me deixa chegar na causa. O enredo não me revela a causa. O que a gente falou o curso inteiro? Sem historinha. Fatos. Né? Pra você, o que ficou claro? O que que você vai entender é o que acontece quando você se apaixona? Eu só tenho, que realmente é que eu só tenho sensações ruins. Eu sou condensórdia, eu tenho energia, eu não tenho energia para fazer outras coisas. Então, eu só tenho sensações ruins. É, eu só tenho sensações ruins. Que te puxa para ações assertivas e alinhadas ou para ações desalinhadas, de sobrevivência e recompensa. Sobrevivência, recompensa e distração. De distração. É bom estar nesse lugar? Não. Então, eu tenho que integrar. Eu tenho que integrar que não é bom. Não é bom roubar energia no ato sexual, não é bom seduzir, não é bom mentir, não é bom se enredar, não é bom se apaixonar no que eu sempre achei que era muito bom. Eu não sei aonde está a verdade da sensação que é boa. Mas você tem que se questionar sobre os vistos e as sensações. Para você ficar claro o que é? Ficou muito forte essa parte de deixar essa criança também, que fica viciada, na certeza de que sempre vai dar certo algo que claramente não está dando certo. Largar o lugar de me manter na criança que fica contando com uma proteção dos pais. Pai é tudo. É Deus, é mentores, é qualquer coisa. Mas aí ficou forte isso. Na verdade, a criança tem consequência. Nenhuma fase da vida a gente fica tanto de castigo. Ou não. Tem consequência. A gente apronta e dá ruim. Apronta e dá ruim. Apronta e dá ruim. É uma situação de você achar que está bom, né? É, como você falou, né? Você acha que está bom estar ali naquela... Demora um tempão para você pensar e querer mudar. Aí você perdeu várias outras coisas. Então, eu vou... O papel branco está encecado, a porta dele é o meu... É da minha mentalidade. Exatamente. Você é mais ou menos. É, ficou muito forte para mim essa questão da solução como uma forma de proteção. Tanto que isso é visório, porque não faz o nosso futuro. Também, quando eu permito que outra pessoa me segure, eu também estou perdendo muita energia. E que perder energia gera o quê? Gera a perda de energia artificial. E eu, inclusive, pode colocar isso no trabalho. Exatamente. Então, você ficou claro o quê? O que foi mais forte, né? Para cada um foi mais forte uma coisa. Em que plaza de ser sincera, o nível, o mínimo e 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 o mínimo o mínimo e o mínimo de contar a importância? O que é o mínimo e 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 o mínimo é quem eu sou ter que viver. Essas crenças. Estar livres das crenças. Do controle Você se percebe aprisionada Pelas crenças e pelo controle Seu próprio controle Porque na verdade é isso que faz Te aprisiona Te prende, não te livra Sim E você? Sim, eu tenho que fazer Então, ficou claro pra você Que não vale a pena Mentir pra você mesma E você? Sair da mentira e das fantasias E você? Então ficou forte o resultado A consequência de amaldiçoar o meu corpo Então eu não gostava dos seios Quando eu passo a gostar dos seios Eu adquiro uma mancha Que vai fazer eu de novo Rejeitar essa área E eu tenho cistos E aí Toda energia ruim que eu estou jogando Pra essas áreas Viram doença Ficou claríssimo E pra você? A importância de vulnerabilizar E de ter clareza dos enredos E se a minha mente Continua nos contornos Vulnerabilidade em redes Ok Então Cada um Teve uma experiência Muito forte aqui Pra não esquecer mais Certo? É isso que vai acontecer? É isso que vai acontecer? Acho que não tem Subestimar de novo A mente de vocês? Não O que vocês precisam fazer? Por todo o foco Aplicar a energia rei Que colocar no caderno A primeira coisa Que eu tenho que fazer Porque senão A mente de vocês Vai falar o que? Ah Semana que vem você faz Ah Agora você já tem a ferramenta A hora que você quiser Você pode fazer Não tem urgência Não tem pressa Assim passou Uma encarnação E a mente Continua dizendo Não é tão importante Assim Deu pra entender Que tem que agarrar Quando chega pra mim Eu preciso Me agarrar nisso E resolver Ter a ação Ir pra cima Porque senão A mente vai fazer o que? Esqueça A criança feliz Se distraia Você tava vindo pra cá Vai brincar ali Certo? Então parabéns Gratidão A gente vai Encerrar Muitas coisas Beijos 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 Aproveitem o campo E quem sentir Venha junto com o grupo Nos 27 dias lá A partir de amanhã Beijo Beijo Vamos criar correntes Correntes de energia Poderosa Do bem Vamos colocar foco No que é importante Não em Vamos colocar foco Em coisas que vão Subir a energia Do planeta também Não gerar consumo E mais perda de energia No todo Beijos para Portugal Amamos vocês também Beijo Tchau 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 Obrigado.